E aí, quer usar a mesma chuteira de Lucas Moura, Lionel Messi, Lamine Amal? Aqui, ó, nova F50 da Adidas, que é recorde na tela e link na descrição. Nesses monstros, jogadores Messi, o jogo com Ibra, qual é o que mais, Harry Kane, né? Harry Kane, mas a gente falou, tira os brasileiros, você tá falando? Qual é o que mais te impressionou? Mbappé, né? Mbappé também, peguei. Qual é o que mais te impressionou, mano? Cara, assim, tem esses extraterrestres aí, né? Vou falar um que eu sempre cito, que chamou muita atenção quando eu cheguei no PSG, que é cracaça de bola, é o Thiago Mota. Thiago Mota, o rolante era absurdo, a gente fala... Técnico da Juventus. Técnico da Juventus, exatamente. A qualidade que esse cara tinha com a perna esquerda ali, de visão de jogo, de achar uns passes, até de habilidade também, era absurdo. A gente fala que ele jogava sinuca com os pés, né? Que era elegante de ver o cara jogando, né? É um Zidane canhoto, sabe? Um cara serguido, elegante. Então, assim, um cara que me chamou muita atenção e era muito pouco falado aqui no Brasil, né? Porque ele saiu muito cedo daqui do Brasil também, foi pra categoria de base do Barcelona e não tinha esse impacto aqui no Brasil. Mas é um cara que chamou muita atenção. Tirando esses daí, né? Que todo mundo sabe, né? É. Mas o Thiago Mota, monstruoso. E em campo, quem que você viu desses ETs, assim, fazer uma parada que tu... Porra, mano, isso aí não é... Cara... Não é aqui da terra, não. Pô, aí... Então... O melhor que eu vi, né? Assim, o Messi, né? Que tinha a oportunidade de jogar contra. Impressionante porque o cara que... Ele tem, acho que, um imã na bola e no pé dele, assim, que... Que a bola chega, sei lá, passou de 20 centímetros longe do pé dele, a bola volta sozinha, acho. Que é impressionante. Deve ter um censor ali. Porque é impressionante a capacidade que ele tem de carregar a bola em velocidade e em drible curto. E sempre no contrapé ali do adversário. E não cai também, né? É algo que eu procuro também aprender com ele, sabe? Que ele procura sempre o contrapé do adversário. Ele tem essa facilidade de enxergar. Cara, o adversário vai pra cá e eu vou pra cá. Então, é uma habilidade impressionante que ele tem. É jogar o Boateng no chão, né? Pois é. Na hora que ele jogou na força... Ele tem essa habilidade de ver o cara. O cara tá inclinado pra cá, então eu vou driblar pra cá. Que ele não tem como me pegar. É. Absurdo. Aí, cara, Neymar. Neymar completo, né? Neymar completo. Neymar, direita, esquerda. Conclusão. A finalização de direita, de esquerda, drible. Né? Habilidoso. Muito habilidoso, né? Muito, muito mesmo. Aí, cara, o Ibra que fazia coisas mirabolantes de... Poxa preta, ele sai de taekwondo. Ele levantava a perna aqui. Naquele tamanho. Fazia dois metros de altura. Ele levantava a perna aqui. Achava um chute do nada. Você dava bem com ele? Dava muito bem com ele. Tive alguns atritos também. É difícil, né? É um cara complicado. Não pode afinar pra ele, né? Não pode. Exatamente. Então, eu falei. Eu sou Jardimira, pô. Sou quebrado. Chega aqui. Lá da Suécia. Tá louco? Tá louco? Tá louco aí, pô? Malmo. Só porque você é grande, tá louco? É. Na pancada, você dá pra brincar muito. Na corrida, dá. Na corrida, dá. Só precisa acertar um e sair correndo. Não, mas é... Eu tive atrito com ele era mais por quê? Ele era chato de quê? Mais dentro de campo, porque ele era aquele cara que, tipo assim, queria toda bola pra ele. Então, assim, a gente tocava, escolhia outra opção. Mas sempre tranquilo, dentro de campo ali, na hora, esquentava, discutia, mas depois tranquilo, pedia desculpa, aí tava tudo certo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.